oi galera boa tarde o sede que eu venha aí que ele tá cagando no mato tá limpando com a folha e aí e o vegetal lá foi bom eu tenho aqui no troco daquele qualquer não tenho não você não tem rolinha não você não tem rolinha não você tava cagando no mato disse que limpou a limpou o barbudinho com a folha de marina ficou chato o barbudinho com chato senão vai ficar azedo e quem gostou chore 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 chore